É um título super grande, mas o começo é muito baixo. Aí você faz uma capa, você olhando pra cima, assim, com interrogação, como vai ser o seu e o nosso amigo vai avaliar agora o canal e eu quero que vocês comentem, me digam o que vocês acham de essa loucura toda. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, começando o vídeo de uma vez, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vamos avaliar o canal de Banda de Sul. Bandas do Sul TV, cara, tu erra o nome do canal que tu tá avaliando, meu, te lida, distista. Obrigado, olha só, Banda do Sul TV, teu banner tá sensacional, olha galera pega a dica, pega a visão aqui, olha o banner dele askshcri do sul do mundo, olha esse banner, tá legal, tá legal, tá. Inscreva-se no canal Só faltou colocar, eu só agregaria Como sempre, eu sempre falo isso Os dias que você faz vídeo Eu acho muito importante quando você coloca Os dias que você faz vídeo Mas o teu banner tá muito legal Parabéns Ó, banner sua TV, tá legal Tá bacana Galera, tem alguém que me ajudou na meta no canal aí? Não, no canal Me ajudou na meta da live? Ninguém, né? Você botar lá no terça-feira Não tem problema, só de você tá aqui, você já tá me apoiando Vamos lá O teu banner tá legal, você tem uma quantidade de inscritos Considerável 5 anos de canal Pera aí Nossa, eu falo muito Eu tô bebendo já uns 10 litros de água Fala bem Vamos lá, vamos avaliar o teu canal como um todo Entender dessa loucura toda É interessante É interessante a parada Eu gosto dessa parada de avaliar canal Olha aí Tu ligou? Deixa eu fechar o vídeo dele aqui Que eu não tô conseguindo ver o negócio Ó, tem muito vídeo aqui, cara Conselho meu Canal pequeno Canal pequeno Não precisa gastar cartucho Põe isso na tua cabeça Não precisa gastar Isso é uma dica pra todo mundo Às vezes o que eu avalio no canal dele, galera Serve pra todo mundo que tá aqui Não gasta cartucho Por quê? 800 inscritos, muito vídeo Você começa a ver que você não tem muito visualizações Mas a tua capa tá boa, tá vendo? Pode curar Mais maior, por favor Mãos unidas vlogs Mãos unidas vlogs Banda sua Teu canal ensina a tocar música Ou fala de música Fala de música Enfim Também As tuas capas Algumas tão bem trabalhadas Outras não É que nem Essa capa aqui tá bem trabalhada Essa aqui tá legal Essa tá legal Aí se eu for descendo essa aqui Essa aqui já não tá tanto Tinha Não tem de olho Dois meses atrás Vamos lá Dois, três meses atrás Vamos pra recente Essa capa aqui tá legal Trabalha sempre as tuas capas assim Ponto Pega esse parâmetro de capa pra você Você recortado Imagem de fundo Letra branca grande Trabalha A partir de agora você vai trabalhar Todas as tuas capas Dessa maneira aqui Olha que capa me chama atenção Me chama muito atenção essa capa Muitas vezes Mais até do que essas aqui Essa capa aqui É uma capa que mostra profissionalismo Trabalha só nessas capas Pode crer Dica aí Vamos abrir esse último vídeo Puta merda Não bota som, cara Ah, não deu like, hein Não deu like, hein Pô A gente vê que teu serial tá baixo Tá O que que é isso aí? Descrição Quer ver? Pra quem assistiu minha live de ontem Lembra que eu falei Sobre links na descrição O que que tem? O que que deu? César, como assim? Como assim? Links na descrição Tá, galera? O robô, o algoritmo do YouTube Às vezes ele quebra os links Ele não entende Porque é um robô Então tudo que tu escrever aqui Ele vai indicar pra outras pessoas Como é um monte de link Ele vai entender www Vou indicar pra quem faz www Então ele não entende Então links É viável você colocar Mas coloca uma descrição Descreva o que você tá fazendo aqui Porque o YouTube Ele só vai entender O que você tá fazendo aqui Quando você descrever Por isso a palavra Descrição Tá Título Mesma coisa Enche linguiça no título Mãos unidas Vlogs Hashtag 311 Então eu não sei O que você tá falando aqui Porque tá tampado o áudio aqui Mas tenta botar um título Mais impactante Pra o YouTube Ler cada palavrinha Do teu título E começar a indicar melhor Pode criar Comentário fixado Pega alguns links aqui Joga no comentário fixado Isso traz mais engajamento Tá Agora Vamos voltar aqui Eu não vou nem fazer a matemática Porque você já percebeu Que ele tem 845 inscritos Lembrando Lembrando Que quem é bem inscrito no canal É só pessoas invejosas E inscrito e engajado Não se preocupa Com a quantidade de inscritos Que você tem Eu tô olhando a quantidade De inscritos que você tem Pra poder te direcionar E você começar a saber Como você tá indo bem Com engajamento Nos seus vídeos Então Eu não vou nem fazer a conta De matemática Porque ele pode fazer E vocês vão Já se ligar na hora 845 inscritos Num vídeo De uma semana atrás 103 Não vai bater Nem 50% Da quantidade Que tá aqui Assistiu Isso aqui Essa conta de porcentagem Mostra exatamente isso Que essa galera Que tá inscrito aqui Nem 50% Assistiu o vídeo Isso porque Provavelmente Deve ter divulgado Esses vídeos Em algum lugar Então Desconfio de todo mundo Menos de mim Que sou um cara da paz Mentira Eu sou da paz Mas todo mundo vai da paz Também Então Cara Teu banner Tá ótimo Tua minatura Tá top Algumas capas Suas Tá bem Trabalhada Trabalha naquela capa Que eu falei Melhora a descrição São hashtags Tags E título É isso que você tem que melhorar Eu não vou fazer essa continha aqui Porque se eu fizer essa continha Você vai ver Que você não chegou nem no regular De inscrições E eu tô olhando aqui Eu tô vendo A maioria dos seus vídeos Não chegam nem a 200 visualizações Opa Não Esse aqui são vídeos sugeridos Né Então Cara Vai agora Nesses vídeos Últimos vídeos seu E já começa a melhorar Na descrição Já começa a trabalhar No título Já começa a fazer isso E se possível Se possível Cara Começa a mudar Isso aí é um conselho pra geral Já começa Eu tô falando de capa De vídeo Se vocês puderem começar A criar novas capas E postarem nesses vídeos Que vocês já postaram Façam isso Vou dar um exemplo aqui agora Vou dar um exemplo aqui agora Ó Se liga nas capas Se liga nas capas Se liga nas capas Olha só Olha só Tá vendo Colorido Nome grande Do que vai acontecer Tá Se liga nessas capas Façam capas grandes Ó Tá vendo essa capa aqui Cinco nove Letras grandes Colorido As cores combinando Com o fundo Isso traz aí Visual bonita Você vai bater o olho Ela vai querer Provavelmente Ou um adolescente Clicar nesse vídeo Quanto que vale o meu tempo Pra você Quanto que vale o tempo dele galera Bota aí nos comentários Não achou não Se tu entendeu Coloca aí nos comentários Eu entendi ali Que ele olhou alguns vídeos Viu qual é que era Bem por cima E E foi essas aí Então Tinha mais pra entender Ficou fora da minha percepção humana Das relações Que existem na internet Valeu? Fica aqui com um conteúdo adicional aí Porque Fiquei essa semana Meio ausente Das Selações naturais Dessa vida do YouTube Que é um vídeo por dia Que deveria ser Mas Eu tô colocando A minha alma Nesse novo projeto Nesse novo trajeto Nesse novo Nessa nova loucura aí Vini Lupe tá chegando Então Provavelmente eu vou soltar Esse vídeo antes E a produção tá sendo feita Tô resbalando um pouco Nas coisas 3D Nas luzes Nos efeitos Vini Lupe tá chegando Eu vou contar pra vocês Vini Lupe tá chegando Eu vou contar pra vocês Vini Lupe tá chegando Vini Lupe chega pra vocês Escreve no canal Ativa a voz e mão Escreve no canal Ativa a voz e mão Ativa a voz e mão É Cocôzinho É Cocôzinho tá vendo Cocôzinho Cocôzinho Para com isso Cocôzinho 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 Para com isso Ah É Falou de novo Eu entendi Tu me perguntou o que? É porque às vezes eu tenho que ficar olhando O chat E às vezes eu não consigo olhar o chat É porque às vezes eu tenho que ficar olhando Eu vou contar pra vocês 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 Eu vou contar pra vocês